Bom, eu posso dizer que eu sou aquela faixa branca que nunca desistiu, né? Eu treino desde pequena, em casa com meu pai, meu irmão, primos e tal. Quando eu era adolescente, assim, eu não gostava muito, era mais de praia, de surf. E aí, quando meu pai se mudou pra América, que eu voltei de novo a treinar sério e, pô, me apaixonei. E sou aquele faixa branca que nunca desistiu, né? Devagarinho ali, quando vi, pô, um dia eu ganhei minha faixa preta, né? Eu sou suado e, pô, sou feliz pra caramba por isso. Gosto muito do jiu-jitsu e é isso. Pô, fantástico, né? Eu acho que todo mundo que é do jiu-jitsu ia sonhar em ver um negócio desse, é chegar num país e ver que é matéria obrigatória nas escolas e na base militar. É um projeto fantástico que realmente tem o poder de mudar um país inteiro, né? A gente vê através das minhas alunas, eu via muito isso. Então, você muda a vida de uma pessoa, depois a família dessa pessoa, depois uma comunidade, depois um país inteiro. Então, lá realmente é muito interessante isso. Cresci muito profissionalmente e pessoalmente, graças a essa experiência, né? E lá é muito legal, tem grandes profissionais lá também e tudo. O orgulho é muito grande, né? Pô, a Kira é uma grande inspiração, não só para as mulheres da família, que além de mim tem várias outras treinando e chegando na faixa preta também, mas para o mundo inteiro, né? E, pô, realmente é muito orgulho, é difícil ser mulher dentro desse esporte, ainda mais dentro da família. Não que seja difícil, mas é diferente, né? E realmente é muito orgulho, mas eu cheguei nisso por causa do amor ao jiu-jitsu, né? Quando eu vi, estou aqui e o jiu-jitsu tem várias vertentes, né? Tem a competição e eu acredito muito no jiu-jitsu terapêutico e educacional, né? Que é a maneira, a ferramenta que a gente tem para poder ajudar as pessoas através do jiu-jitsu, assim como fomos ajudados um dia. Então, eu estou indo por esse caminho, né? De aprender e ensinar o pouco que eu sei também e é muito legal, muito gratificante. Tchau, tchau.